Na arte suave, ele é mais conhecido como... Soneca. Mas aqui não tem essa de dormir no ponto. Claudevan Martins se prepara para disputar duas competições importantes. Então, eu creio que pela história do jiu-jitsu que eu tenho aqui em Manaus, então, tem vários títulos aí legais aqui em Manaus, eu me destaco bem nos jiu-jitsu aqui de Manaus, então, acho que abriu as portas através disso aí, entendeu? Soneca foi selecionado para lutar no Jacaré Submission Combat, um evento que leva o nome do atleta do UFC, selecionou os melhores atletas e promete combates eletrizantes. Então, as outras duas lutas, a primeira foi um pouquinho difícil, porque lutei mais com um ex-aluno meu, que é mais psicológico também, entendeu? Não queria muito lutar, mas aconteceu, todo mundo é profissional, tem que lutar, né? E a segunda eu lutei contra o Carlota, o Carlos Farias, foi uma luta tranquila, lutei, finalizei rápido, graças a Deus. E vou para a próxima edição aí contra um atleta duro, né? Que é o Fernandinho Vieira aí, o cara tem nome no Brasil e na luta no jiu-jitsu, entendeu? E pela primeira vez vamos se enfrentar aí e vamos para a guerra. Em setembro, o Claudevan vai defender o cinturão do Gladiator Fight, onde ele vende duas vitórias no evento. A esposa e companheira de treinos, Angélica Gonçalves, acredita na vitória. É como diz o ditado, né? Ser campeão é fácil, difícil é manter os títulos. Então, eu creio que ele está treinando aí, dando uma estudada no adversário, eu creio que a vitória é certa. O atleta chegou recentemente do Rio, onde disputou o Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e o Rio Open Internacional. Mas, por enquanto, nada de descanso. Ele sempre está preparado, né? Sempre vem fazendo treinamento independente de ter um evento como esse, dessa grandeza, né? Aqui no estado do Amazonas, que é o Jacaré Combat Submission, que vai ser realizado dia 20, agora é dia agosto. E o Gladiator, né? A edição 3, né? Defendendo aí o cinturão com grande atleta, né? As expectativas estão enormes. E o treinamento forte de manhã, tarde e à noite aí. Espero ter um bom resultado. Então, estou treinando bem focado com o mestre Guto Monteiro lá na matriz, entendeu? Estou tendo um treino bem puxado. A preparação do atleta para disputar eventos como esse requer tempo, disposição, treinos e também uma boa alimentação. Por isso, a maior dificuldade de Soneca e Angélica é a falta de um suporte melhor. Para um atleta e para um professor, um casal que vive da luta, é complicado. Então, nós precisamos de mais apoio, né? Nós vivemos disso aqui, nós temos esse projeto. Eu acho que a maioria, todos da luta nos conhecem, sabem nossas dificuldades. Então, a gente está aí pedindo. O nosso kimono está aqui à disposição de todos. Não só o meu, quanto o dele, que tem bastante títulos. Para você que quiser patrocinar aí, um atleta, um grande atleta que está aí nos melhores eventos. Não só do Estado, mas do Brasil, né? E podemos levar a sua logo aqui no nosso kimono e representar muito bem, fazer uma divulgação boa.